Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turcão do Guincho Para quem não me conhece, meu nome é Demerson, sou motorista de caminhão guincho leve e pesado Minha base fica em Ituiutaba, Minas Gerais Para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos Para aqueles que estão sempre me acompanhando aí, mais uma vez obrigado pelo carinho de vocês No vídeo de hoje eu vou contar uma história aí Que é uma história bem interessante, bem legal e eu espero que vocês gostem Antes de soltar a vinheta Eu quero que vocês vão lá participar da promoção lá da Atlas Você que está aí querendo colocar uma plataforma no seu caminhão E vai ter várias novidades aí Ele está com preço muito top Plataforma de 5 por 2 e 10 Com toda a instalação, tudo Dois giroflex Então você vai pagar somente 28 mil Ela custava 32 mil reais Então está 28 mil E mais 700 reais você já leva o laudo do Inmetro Que é só levando despachante Certo? Então vamos para a vinheta e já voltamos Bom pessoal Eu recebi aí um... A pessoa pediu para mim não divulgar o nome dela Não divulgar a cidade Mas é uma pessoa que é um inscrito há muito tempo No canal E quando eu comecei o canal Essa pessoa ela já me acompanhava Só que o que acontece Como eu tinha muito poucos inscritos Uma faixa de 400, 500 inscritos Era muito mais fácil para eu conseguir conversar com as pessoas no YouTube Hoje às vezes eu até demoro para responder vocês aqui no YouTube Mas toda vez que eu deixar o like Clicar no like lá no seu comentário E o coraçãozinho Você pode ter certeza que eu li o seu comentário Só que às vezes é muito comentário E não dá para responder todos Entendeu? Então às vezes não vai achar que eu sou um cara arrogante Que eu sou um cara metido Pelo amor de Deus Quem me acompanha lá no Instagram sabe O que eu posso eu respondo Mas por enquanto é porque também o Instagram tem pouca gente Na hora que atingir uma certa quantidade de pessoas E todo mundo começar a me perguntar as coisas Vai ser difícil também eu responder Mas vamos lá Quando essa pessoa começou a assistir meus vídeos E comentar Ela falou assim Ó Tuka o meu sonho ainda é ter um caminhão guincho E contou uma história para mim Só que essa história ele contou por e-mail Foi o seguinte Isso ele deixou eu contar Quando ele começou Me acompanhando nos vídeos O sonho dele era ter um caminhão guincho Sempre gostou Sempre via Mas não tinha condições Financeiramente de comprar um E nem tirar uma Uma CNH Ele tinha somente CNH de carro Porém O salário Quando ele trabalhava ele ganhava um salário mínimo Um salário mínimo Que na época Dois anos, três anos atrás Eu não sei quanto que era Mas eu acho que é mil Ou um pouquinho a menos de mil Novecentos e pouco E aquele negócio Você ganha um salário mínimo Mas aí desconta em NSS Desconta não sei o que E quando vai ver Você mal consegue comprar alimento Para você se alimentar Você e sua família E essa pessoa tinha família Né? E falou Ó não tenho condição Não tenho condição de tirar habilitação Tô cheio de dívida Porque Infelizmente A pessoa Nós Trabalhadores Que ganha salário baixo Não consegue É o brasileiro Na verdade Né? Você Pega empréstimo Para pagar outro E assim vai Aí você Por exemplo Você Criança Fica doente Você precisa comprar um remédio Usa o cartão Aí quando vai ver O cartão já tá em Seiscentos Setecentos Mil reais Mas você ganha um salário mínimo Você tem que comprar comida Aí você vai Paga o mínimo Aí vira uma bola de neve Então Ele falou Tô devendo Meu nome tá Tô devendo meu nome Não tem nem como Eu Passar um cartão Habilitação E tal Mas meu sonho ainda Eu vou ter Falei não cara Se você tiver muita fé em Deus Não desistir do seu sonho Como eu sempre falo Nos vídeos pra vocês Se você não desistir Acreditar em Deus E não perder as esperanças O inimigo Ele vai tentar te derrubar Ele vai tentar te derrubar De tudo quanto é jeito Ele vai falar que você não vai conseguir Que vai ser difícil Que é isso Que é aquilo Mas você não pode jogar toalha É como eu falo A nossa vida É como se fosse um boxe Se você acha que você tá perdendo Se você jogar toalha Aí que você vai perder de verdade Então você não deve jogar toalha E beleza Passou Uns anos né 2017 2018 2019 E agora Em 2020 E eu recebi um e-mail Dessa pessoa falando Eu até assim Eu fiquei assim Falei Caramba Olha como que Deus é bom Hoje em dia Essa pessoa Olha o que 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 Deus Mudou A pessoa né Fez Hoje em dia Essa pessoa Ela não tem só um caminhão Ela tem três caminhões Essa pessoa Não tem só Os caminhões De guincho Essa pessoa tem uma empresa Essa pessoa Hoje em dia Ela tem apartamento Moradia Hoje em dia Essa pessoa Ela trabalha Ela roda no guincho Só pra Só pra Porque Era o sonho dela Mas não há nem necessidade Então a pessoa Tem empresa Tá faturando muito bem E já tá falando Que vai comprar Outro caminhão Outro caminhão Porque não tá dando conta Né Muito serviço Muito serviço Aí eu te falo Às vezes você Que tá assistindo Meus vídeos Tá na mesma situação Dessa pessoa Se você Não perder A sua fé E não perder A sua esperança Você vai alcançar Eu fiquei muito feliz Cara Eu fiquei muito feliz Graças a Deus É uma coisa que eu não tenho É inveja É de Ficar Ah e tal Não Eu fico muito feliz Tanto é que eu tô até contando pra vocês Eu pedi autorização Falei Não pode contar Mas não fala minha cidade Não fala meu nome Porque É por questão de segurança E também que Mas ele tá assistindo o vídeo Ele tá assistindo o vídeo Ele tá sabendo Então cara Fiquei muito feliz Muito feliz de verdade Parabéns E você que tá aí Tá desanimado Já não aguenta mais o seu serviço É Tenha fé Tenha fé Porque Em breve você também Vai me mandar um e-mail Contando a tua história E se você contar a tua história E quiser que eu conte aqui Pode falar aí que eu Eu faço um vídeo Então pessoal Eu fiquei muito feliz De verdade E falei Cara Que você prospere cada vez mais Porque você merece Você merece Você é um cara que veio do zero Zero mesmo E hoje em dia Você tá no topo E tá com pretensão De crescer mais Né Então ele Contou Que ele Conseguiu Foi abrindo portas Né Novos empregos Ele foi conseguindo Pagar as dívidas Das dívidas Ele tirou o CNH Da CNH Ele foi trabalhar Para as pessoas Trabalhou para as pessoas Foi Saiu Comprou um caminhão Começou a ter sucesso Foi Comprou mais outro Prosperou Contratou mais gente Comprou mais outro Olha o caminhão da porta aí Um parceiro aí de estrada Ah Outra coisa pessoal Eu tava vendo lá no Facebook Lá Num grupo lá GDB Guincheiros do Brasil Tem até o A camiseta da Atlas Tem até o Coisa aqui do canal É Do Do Facebook Do grupo É Um camarada lá Ficou Achou chateado Ele cumprimenta Os Os irmãos de estrada Aí os caras Não dão nem atenção E eu te falo É verdade Ó Agora há pouco Só cortando aqui Agora há pouco Duas mulheres andando de bicicleta Elas andando Uma aqui E uma aqui Assim ó Em linha reta Aí agora Dois caras Os dois Um andando do lado do outro Comendo Ah pelo amor de Deus Você quer andar de bicicleta Em rodovia Anda Mas anda igual as mulheres Olha que exemplo Que as mulheres estão dando As mulheres estão andando Perto ali do guarda de reio Uma na frente Outra lá atrás Agora aqui os caras Estão andando um do lado do outro Aí você Você está numa prancha Com 3,20 de largura Está vindo um outro caminhão Te ultrapassando Como é que você faz? Aí você tira a fila De um cara desse Encosta Mata E aí você vai preso Então pessoal Está na estrada Aí toma cuidado Então o rapaz lá do grupo Ele achou ruim E é verdade Às vezes eu estou na estrada Também Estou andando Eu cumprimento os caras Os caras passam O cara fechada Até guincho Aqui na cidade mesmo Lá em Tuiutaba Eu não vou falar o nome da pessoa Mas tem um guincho lá Que o cara passa por você Você comprimento O cara não te dá atenção Eu meio que larguei mão Falei Não Toda vez que eu ver ele Eu não vou nem cumprimentar Porque o comprimento Fico num vácuo Que custa cara Faz assim Beleza E tal Buzina Farol alto Vai te matar A gente é companheiro Na estrada Se eu e você A gente Não tiver uma boa amizade Na estrada Que somos do mesmo ramo Imagina os outros Como é que vai tratar a gente Então é isso aí pessoal Uma historinha que eu contei Uma historinha motivacional Que vai motivar Muitas pessoas E se você tem uma história legal Uma história interessante Legal Queira contar pra mim Me mande Por e-mail DF.B.009 Arroba Gmail.com Ou se você preferir Pelo Instagram Direto no direct Manda lá sua história Se você quiser Que eu conte o seu nome Se você quiser Manter o sigilo Igual Esse rapaz Pode manter também E é isso aí Muito obrigado A todos Que me acompanhou Mais um vídeo Assim rapidinho Deus abençoe Cada um Deus dê Muita sabedoria Pra vocês E não Perca a fé Tamo junto pessoal Forte abraço Valeu Me segue no Instagram Turcão do guincho Lá eu posto dia a dia Stores E em breve terá sorteios Valeu Muita sabedoria 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 Muita sabedoria